Oi, gente, tudo bom? Tô aqui pra contar pra vocês que eu já terminei a primeira fase, né, da minha mentoria com a Júlia Cresce, que faz o projeto Ser Magra e o projeto Dormir na Menopausa, e que esses dois projetos mudaram a minha vida. Realmente, eu tenho um longo caminho a percorrer, eu tenho quilos a perder, eu quero adquirir mais hábitos saudáveis, mas eu acho que eu tô numa caminhada boa. O que eu aprendi com a Júlia, nesse um mês e pouquinho que eu tô com ela e com as meninas que estão no grupo, eu não aprendi a minha vida inteira. Então, eu só tenho a agradecer e recomendar que quem tiver na dúvida, participe do Dormir na Menopausa ou do projeto Ser Magra, porque vai ser um grande ganho na vida, com certeza. É uma mudança de mentalidade pra sempre. Então, eu recomendo muito a Júlia e toda a sua equipe e as meninas que participam do grupo. Eu tô muito feliz de estar participando também. Um beijo!